Angra e Fonchal têm tanto de comum como de diferente. As duas cidades formalizaram um protocolo de geminação que visa a troca de experiências e partilha de conhecimentos em diversas áreas e setores, como por exemplo o setor do turismo. Vamos saber mais junto dos autarcas das mais recentes cidades irmãs. Angra do heroísmo quer aprender matéria de turismo com o Fonchal no arquipélago da Madeira. As duas cidades formalizaram um protocolo de geminação que visa a troca de experiências e partilha de conhecimentos em diversas áreas e setores. Para ambos os autarcas, o potencial turístico existe, a vinda da slow cost traz mais abertura e esta relação mestre-aprendiz irá ajudar a Urbangrense a alcançar as suas aspirações. Aqui é o agrodurismo tem um potencial turístico enorme. Tem um património riquíssimo, absolutamente deslumbrante. Um património arquitetónico, um património histórico. Tem este mar fabuloso, tem a natureza que todos reconhecem e tem aquilo que considero que é o vosso melhor ativo, que são as pessoas. Um destino turístico não se faz só de património natural ou património arquitetónico, faz-se das pessoas que aqui vivem. E isto é o melhor ativo que podemos ter. E aí vocês têm uma riqueza que eu diria que é de valor acrescentado e em termos turísticos tem uma ação predominante naquilo que possa ser um destino turístico que gosta de receber e acolher quem nos visita. E aqui podem realmente também criar-se, tal como no Funchal, experiências únicas. Quero dizer que podem contar connosco para aqui alicerçarmos uma estratégia para o vosso turismo e para vos colocar numa cidade de turismo de excelência. E eu sinceramente acredito que isso é perfeitamente possível. O Funchal é hoje uma cidade de referência a nível mundial na área do turismo. É de facto uma das cidades que em praticamente todos os indicadores da atividade turística está no topo, não apenas no país, mas a nível global. Angra é uma cidade que nunca teve no turismo realmente um desígnio. Nós somos recém-chegados a essa área, apenas nesta última década começámos a dar os primeiros passos e creio que só agora estamos mesmo a iniciar a caminhada e temos que o iniciar. Nós vivemos durante mais de 70 anos muito ligados àquilo que na altura era uma espécie de turismo à base das lajes que nos trazia, por outra via, o dinheiro que vinha de fora, que nos trazia a atividade que vinha de fora e descurámos muito as questões que dizem respeito ao turismo no sentido como nós hoje o entendemos. De acordo com Álamo Menezes, esta geminação partiu de uma iniciativa da Autarquia de Angra do Heroísmo e foi aprovada por unanimidade em ambos os municípios. Ambos os municípios, e eu gostaria aqui de vos dizer por votação unânime dos seus órgãos, quer em Angra, quer no Funchal, aprovaram esta geminação. E esta é uma geminação que é, de facto, uma espécie de restaurar laços antigos, é um restabelecer de uma relação que sempre foi muito forte e que nós queremos que seja novamente forte e queremos que seja novamente profunda. Eu costumo dizer que as cidades mais do que competitivas têm de ser atrativas. e temos aqui uma responsabilidade histórica daquilo que fomos, mas também temos uma responsabilidade enquanto poder, enquanto responsáveis para estas cidades, naquilo que queremos ser. E há um facto que é que queremos ser juntos entre estas duas cidades que agora estão geminadas. Paulo Cafofo, por seu lado, disse que a experiência de Angra do Heroísmo na área da requalificação do património é matéria de interesse para o Funchal, considerando a zona histórica afetada recentemente pelos fogos que destruíram cerca de 300 edifícios nessa cidade madeirense. A assinatura do Protocolo de Geminação teve lugar nos passos do Conselho de Angra do Heroísmo e contou com a troca de ofertas representativas dos dois lugares. Foi um prazer ter estado na sua companhia. O abraço é extensivo a todos os açorianos em geral e terceirenses em particular que acompanham o nosso trabalho Além Fronteiras. Voltaremos amanhã. Até lá. Fique bem. Fique bem.